Vamos lá gente, continuar aqui, tem muita gente para a gente comentar aqui, vamos lá, vamos falar do André Gonçalves, o nome dele não tinha vazado nas listas, isso é muito bom, a Record conseguiu esconder até o final, ex-galã da Globo, André Gonçalves apanhou ao viver gay e foi preso por atrasar pensão, a Record gosta desse perfil André Gonçalves está confirmado em A Fazenda 15, o ator foi revelado em primeira mão pelo Notícias da TV nessa quinta-feira, em uma ação de divulgação dos participantes do reality da Record, porque foi saindo aos poucos ao longo do dia O ex-galã da Globo chegou a ser preso por dever mais de 450 mil reais de pensão para duas filhas e também apanhou na rua por interpretar um personagem gay em A Próxima Vítima em 1995 Meu Deus gente, como que era a mentalidade das pessoas né? Há 27 anos, Gonçalves sentiu na pele a repercussão de seu personagem homossexual na novela de Silvio de Abreu, apesar de ser hétero, o intérprete de Sandrinho causou revolta no público e foi espancado e ameaçado na época né? Ó, eu passei muitos maus bocados, ai gente, as propagandas aqui, calma aí, eu passei muitos maus bocados na vida, inclusive por ter feito Sandrinho Apanhei, fui perseguido, tomei ovada, durante muitos anos não foi só esse episódio, tive que andar com segurança durante 3 meses, fui ameaçado de morte, perseguido por uma galera do bairro porque que eu morava no Rio de Janeiro Contou ele em 2018, a entrevista ao programa do Porchat, meu Deus, Sandro era filho de Ana, Suzana Vieira e Marcelo José Wilke Ó, que tinham, então, ele se contracenou com gigantes né? Ó, que tinha um papel de destaque na trama, no folhetim, na novela, ele viveu um romance com Jefferson, Luiz Mendes, estudante de direito A abordagem tinha o intuito de provocar os telespectadores sobre os desafios de ser gay em um país preconceituoso, além do envolvimento interracial entre um rapaz negro e um branco né? Ele era o branco e contracenava com o negro né? Ó, então, né, esse é a parte das novelas aí né? Ó, preso por não pagar pensão, aí aqui já é, né, vida real mesmo Ó, André Gonçalves foi preso em julho de 2022, né, um ano atrás né? Por dever mais de 450 mil reais a duas filhas de relacionamentos anteriores Valentina Benini e Manuela Seiblitz Ele usou tornozeleira eletrônica durante 60 dias e conseguiu fazer um acordo de quitação da dívida Uma das determinações da justiça foi de que ele fizesse uma retratação pública através de vídeo Marcelo Gonçalves, irmão do ator, contou que ele tentou pedir empréstimos altíssimos a bancos para conseguir pagar as pensões e também vendeu uma moto de alto valor Mesmo assim, não conseguiu dinheiro suficiente Na época desempregado, o ator era sustentado por sua então mulher, Daniele Winitz, de quem se separou no fim do mês passado Ou seja, né, o André Gonçalves mudando de vida, né, acho que ele foi casado há sete anos, se eu não me engano, com Daniele Winitz E mês passado eles se separaram, né Em um comunicado nas redes sociais, Daniele disse que o término aconteceu de maneira amigável Ah, sempre assim, né A atriz também participou recentemente do reality show A Ponte, do HBO Max Por diversas vezes, ela se recusou a comentar sobre o processo judicial envolvendo André Gonçalves Calma aí Se foi amigável, foi judicial Uma coisa, não conversa com a outra, né Mas tá Temos muito respeito um pelo outro Assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo esse tempo Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa Disse a Daniele Winitz, né Então tá aí André Gonçalves, o ator Já entrando Precisando ganhar o programa, né Porque tá devendo 400 mil reais de pensão, gente Cara Tô até rouco já Até perdi a voz É muito dinheiro, cara É muita grana, né E, cara Tem que trabalhar Tem que pagar isso, né Não tem nem como, né Passar um pano pra ele nesse aspecto, né